Fala aí rapaziada, gravar um vídeo aqui a respeito da coquete aí que o inscrito aí me pediu pra mim gravar ela funcionando no compressor de 24 litros Vou só lixar esse bico de capô aqui só pra mostrar pra vocês o desempenho dela, beleza? O compressorzinho aí de 24 litros da Pressure que eu mostro ali pra vocês Ó, tá aí o compressorzinho, vai até 120 libras Tá regulado pra 100 libras Beleza? Ele falou que vai fazer o teste aí no de 50 litros quando eu ir comprar Mas ele queria ver como é que você saia no de 25, beleza? Tá, acabou de encher até o máximo de pressão dele Eu vou acionar aqui, ele vai perder pressão rapidinho rapaziada, beleza? Mas eu vou mostrar pra vocês o tempo que ele aguenta aí Ó, já funcionou o compressor Já baixou um pouco a pressão aqui do... Da roquista Já acabou a pressão rapaziada Já não tem mais pressão pra trabalho Agora eu já tenho que encher e volto Ó Essa roquista rapaziada, ela tá com esse... Tá com esse fiozinho aqui, ó Porque eu travei, ela é roto orbital, mas eu travei ela, beleza? Então ela não... Não trabalha igual a roto orbital Ela... Ela é travada o rolamento Beleza rapaziada, aí eu brinquei... Não dá pra fazer muita coisa Se for uma... Ó, ela deu uma desbastada só Aqui desbastou bem Porque tava com bastante pressão, ó Mas ela não... Não dá pra trabalhar muito com... Compressorzinho de 24 litros Pode ser que eu de 50 Deu pra trabalhar um pouco melhor Mas... Pra quem usa muito pouquinho, assim Pra pouquinha coisa, dá pra... Dá pra fazer uma roda aí, alguma coisa Beleza? Espero que vocês gostem Se tem qualquer dúvida É só deixar nos comentários aí Que eu tento gravar um vídeo a respeito Beleza? Valeu! Falou! Tchau! Tchau! Tchau!